O que é que me interrompe em minha expedição? Quem deveria ter destrangulado no seu próprio ventre? Acaso és o meu filho? Certamente minha adorável mãe. Ouve o que eu digo, pois nunca mais eu falarei contigo. Ou morres, se assim for de Deus a ordem, ou eu cheia de dor, velha, cansada, morro sem nunca mais te ver a face. Assim, leva contigo a minha praga, que há de pesar demais nessa batalha que a armadura que carregas. Minhas preces serão pelo inimigo. As almas dos filhos de Clarence falem as almas desses adversários, prometendo sucessos e vitórias. Morras em meio ao sangue, homem sangrento. Seja horrendo, teu último momento. Mamãe, eu já matou o homem. Põe a arma contra o seu lado. Põe o meu trígão, agora ele está morto. Mamãe, eu já matou. Mamãe, eu já matou. Mas agora eu vou dar tudo ao lado. Mamãe, eu já matou. Mamãe, eu já matou. Mamãe, eu já matou. Mamãe, eu já matou. Amém. Amém.